Sextou, pessoal! Sextou esse sexto é de de sextas assustadoras aqui no canal. Ler até amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues, sejam todos muito bem-vindos. Bom, queria dizer uma coisa pra vocês, tá muito frio hoje, então hoje é uma sexta-feira bem fria. Nós vamos falar de um lugar também bem frio e eu também gostaria de saber de vocês se a minha maquiagem tá pesada o suficiente, porque semana passada tinha uma galera dizendo que eu tava pesando muito, eu tava pesando um pouco, na verdade, a mão na maquiagem. Eu queria pesar mais. Assim, a minha lei é o seguinte, meu corpo, minhas regras. Então, dando continuidade de uma forma bem diferente, talvez esse seja um vídeo que eu espero pra fazer há bastante tempo. Então, é o seguinte, nós vamos falar, sim, da ordem do vril ou da sociedade do vril. Vai poder ficar falando o tempo todo os nomes, os nomes que eu digo, assim, determinados nomes desses nazas. Porque, assim, o YouTube vai segurar o vídeo, o vídeo é importante, me dediquei muito. Por favor, se vocês gostam do meu trabalho, entendam isso e me ajudem. Bom, essa sociedade secreta existiu e existem muitos lugares que provam isso, mas tem muitas outras coisas que ficaram de fora em alguns documentários que são exibidos sobre o assunto, em algumas descrições, principalmente sobre uma mulher que teria sido, então, uma das fundadoras, juntamente com mais dois malucos, que era a Maria Orsic. E também, com o envolvimento de Maria Orsic com Tesla, a procura por Atlântida, como isso acabou na Amazônia, não apenas Atlântida, como Lemúria. E essas cidades aí que são tidas como perdidas e também a questão da terra oca, que eles acreditavam, sim. E o que seria esse vril, essa religião, esse misticismo que acabou sendo criado e vendido na época da Segunda Grande Guerra pra ajudar, então, o partido nazi a poder chegar e colocar um pouco de medo nas pessoas. E como essas informações, elas chegavam e como algumas plantas, projetos e coisas acabavam sendo ali canalizadas por Maria Orsic e entregues aos nazis. E como também, essa sociedade acabou, então, levantando o terceiro Reich. Então, isso é bem importante. Então, agora, peço pra vocês que deixem o like de vocês, logo agora, no começo do vídeo. Isso é bem importante pro meu trabalho. E também peço pra vocês que me sigam no Instagram, no arrobajoicerodriguesoficial. Pra quê, gente? Vou postar milhões de conteúdos? Não, mas por lá eu sempre aviso vocês quando sai vídeo. Então, agora, eu vou encerrar a introdução, chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny, Jack, vinheta. No final ali de 1800, então, por volta ali de 1880, 1890, o que que tava acontecendo, basicamente, no mundo inteiro? Eu já falei muito aqui sobre isso, do boom das sociedades ali, do ocultismo, das pessoas tentando descobrir essa parte mais oculta, ter contato com o sobrenatural. Então, o sobrenatural estava na moda, o sobrenatural estava vendendo, o sobrenatural estava comprando, o sobrenatural estava enganando. Então, muitas coisas começaram a acontecer. Por incrível que pareça, muitas ordens que existem até hoje, nessa época, até se recolheram porque tudo tava sendo muito misturado e deturpado por pessoas que estavam tendo seus primeiros contatos com isso aí e acabavam misturando as coisas. Só que é o seguinte, essas sociedades, elas não têm, teoricamente, nada de mal. A questão é que, quando você tem uma coisa muito séria, muito antiga, como uma sociedade dessa, você não quer que fique deturpado, como eles estavam deturpando várias outras. Então, começaram ali as rodas esotéricas, as pessoas começaram a misturar absolutamente tudo, sabe? Faziam ali rodas como se fossem rodas espíritas, tinha aquela galera que tinha os ectoplasma, tudo. Gente, era uma coisa bizarra demais, assim, era uma mistura, assim, perigosíssima. Pra vocês terem uma ideia, quase a metade das pessoas tem que fazer uma limpa muito boa pra poder contar essa história, porque quase todo mundo ali era satanista. E aí, a gente para pra pensar no seguinte, eles nem sabiam o que eles estavam falando, tá? Eles não tinham nem ideia do que eles estavam falando. Então, era quase como se fosse assim, bom, eu não acredito no cristianismo, eu sou contra a ideia do cristianismo, eu quero ser um rebelde, eu quero ser um ocultista, eu quero ser um mago. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que eu sou satanista, porque, afinal de contas, assim, eu vou contra o cristianismo. Só pra vocês entenderem a zona que tava nessa época. Ficção científica, naquela época, era encarada de duas formas. Ou o cara era algum ocultista, como estavam surgindo muitos e também muitas pessoas escrevendo sobre ocultismo velado, eles acabavam acreditando que as pessoas que escreviam ficção científica tiveram algum contato, ou tiveram algum sonho, insight, seja lá como se chame aí, como eles chamavam na época, de lugares, coisas e situações, né, religiosas e religiosidades, que eles acabavam encobrindo dentro desses livros. E aí que entra um livro chamado The Amazon Race, ou A Raça do Futuro. Esse livro, ele foi escrito por um homem chamado Edward Lytton, em 1871, mais uma vez, ninguém sabia se isso era uma ficção científica ou se esse cara, ele tinha tido algum tipo de, enfim, né, transe e coisas assim. Então, não tinha muita essa diferença entre o que seria uma experiência mística e uma ficção científica. Só que o que dizia nesse livro fez com que a sociedade do Vril fosse criada. E qual é a ideia? Qual era a ideia desse livro do Lytton, em 1871? Era um homem, como se fosse aí um, né, um Indiana Jones, vamos colocar assim, qualquer semelhança com o Fawcett é mera coincidência. Ele teria caído num lugar ali, no subterrâneo, como se fosse a ideia da Terra Oca. E lá ele teria encontrado uma sociedade extremamente avançada, que vivia de uma energia chamada Energia Vril. E essa cidade chamava Vrilha. E eles eram extremamente poderosos, tecnológicos, justamente como sempre é ali mencionado, quando se fala de Atlântida há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Ele já colocou ali o que seria mais ou menos a ideia de Atlântida dentro dessa sociedade Vril. Por que ele fez tudo isso? Porque ele era mau? Ou porque ele queria que os livros dele vendessem como se as pessoas achassem que ele viu Atlântida? Não, porque ele estava escrevendo uma ficção científica, ele era um autor. E aí, o que acontece? Essa sociedade, ela acaba sendo criada a partir dessa ideia. E depois a gente vai voltar um pouquinho nisso, tá? Então, a parte mais considerável desse livro e o que gerou mais trabalho, polêmica, destruição, é justamente a parte que fala que uma criança ali daquele lugar de Vrilha, ela tinha energia suficiente para poder destruir um planeta inteiro. Então, assim, aquilo fixou muito na cabeça dos maluquinhos lá do cara de bigode. Mas ele começou isso? Foi de fato o Adolf que começou isso? Não. Quem começou isso, na verdade, foram dois homens e duas mulheres. Essas duas mulheres, uma delas era Maria Orsic, quem a gente vai falar muito aqui no vídeo. Então, guardem esse nome, Maria Orsic. Uma mulher extremamente bela, que tinha cabelos, assim, quase, enfim, no pé. E também tinha uma outra, mas essa outra, ela não tem uma biografia muito, enfim, confiável. E, na verdade, eu estou trazendo a Maria Orsic, porque ela vai ter uma ligação direta com Nikola Tesla. Nessa época, o que tinha acontecido na Alemanha? Em Alemanha, ela tinha ido para a Primeira Guerra, então tinha acontecido a Primeira Grande Guerra. O país, ele estava bem detonadinho, né? Mas tudo bem, eles estavam reconstruindo, pagando uma grana preta, porque teve depois, né? Quando cessou a Primeira Guerra, eles começaram a pagar pela destruição ali em outros países. E essa dívida, por incrível que pareça, já estava quase terminando quando a Segunda Guerra chegou. Mas o que acontece é que as pessoas estavam carentes de heróis, né? As pessoas precisam, é aquele sentimento que sempre bate, né? Em várias nações de que, bom, se isso aqui está ruim, precisamos de um Messias, um herói. E aí, de repente, um dia, muito antes do Sr. Adolf começar a ter ideia do que era a sociedade do Vril, dois homens, como eu falei para vocês, e duas mulheres, uma delas sendo Marie Orsic, e os dois homens eram dois malucos. Um deles, um deles era fanático por ocultismo, tipo assim, por qualquer coisa que fosse oculta, nova, ele queria experimentar, que era um homem chamado Rudolf von Zebutendorf. Acho que é mais ou menos isso. E pasmem, assim, esse cara, ele, na verdade, ele não tinha... Esse nome dele, né, esse von que tem no meio, era um título quase de nobreza que ele deu para ele mesmo, porque esse não era o verdadeiro nome dele. Ele tinha mudado, ele mudava várias vezes de nome, ele era filho de um maquinista, ele não tinha nada de, enfim, de nobre no nome dele, nem na vida dele, nem na biografia dele. Mas ele queria parecer ali uma pessoa com uma certa autoridade. Então, o que que ele faz? Você junta com outro homem chamado Detrich Eckhart. Esses dois homens, eles vão fazer toda a diferença. Por quê? Porque eles vão acabar quase fazendo da SS, que era ali o grupo de elite, né, então, na Segunda Guerra ali, do senhorado, como se fosse uma grande, um grande lugar onde ficavam cavaleiros ali, os cavaleiros do vril, né, de uma daquelas sociedades, seriam homens especiais de todas as formas, quase como mensageiros do vril, mensageiros da nova ordem ariana, seria mais ou menos isso. E por que que isso acontecia? Porque toda uma propaganda estava sendo feita. Um novo partido, esse partido que estava nascendo, que seria o partido que depois viraria o partido, né, nazi, ele tinha todas essas pessoas ali encabeçando, e todas as pessoas que tinham cargos altos dentro dessa, enfim, desse partido, que depois acabou colocando, então, o Adolf no poder, eles tinham, sim, ligação total e direta com a sociedade do vril. Mas por que que o Adolf, ele usava isso, ele acreditava nessa sociedade? Talvez ele desse até uma chance, mas ele não acreditava muito, não. O Adolf, ele era muito voltado pro cultismo, ele gostava também de coisas sobrenaturais, ele tinha um amigo chamado Lindenfell. O Lindenfell, ele encontra com o Lindenfell lá por volta de 1918, eles vão ser amigos até mais ou menos 1923, quando o Lindenfell morre. E o Lindenfell, ele tinha essas ideias aí da raça ariana e, enfim, né, dos judeus serem uma raça totalmente não evoluída, quase como se fosse uma heresia cristã. E que eram pessoas que não valiam a pena, enfim, estar sobre a terra. Olha só que maluquice, ele criou uma coisa, né, porque não dá pra chamar isso de nada, chamado Sociedade Ariosófica. Dorme com esse barulho. E ele também fazia várias publicações, matérias, em uma revista chamada Ostara. Essa revista o Adolf consumia o tempo todo, ele era, assim, um leitor assíduo e ele acreditava piamente nos trabalhos desse Lindenfell. Esse Lindenfell morre, então, em 1923, a Sociedade do Vril começa a ser criada num lugar, assim, quase como se fosse uma cabana, um lugar meio que no meio de um mato ali, de uma montanha, com essas quatro pessoas que estariam, então, fundando a Sociedade Germânica de Metafísica. Então, a ideia não era a busca em si do Vril, mas também a busca pelo sobrenatural. Lembrando, né, qualquer coisa que desse mais poder, qualquer coisa que pudesse dar ali uma vantagem na frente do inimigo, era sempre bem-vinda. E nessa época, na verdade, Maria Orsic não estava pensando de forma alguma em uma outra guerra ou qualquer coisa parecida. Ela só estava colocando pra frente ali questões que ela tinha com ela. Quem era Maria Orsic? Maria Orsic era uma bailarina. Ela morava, enfim, hoje em dia, a Croácia, né, ela era uma croata, assim como Nikola Tesla. Maria Orsic nasceu em 1895. Em 1917, então, ela tinha ali os seus 22 anos, ela estava dando uma aula de balé, quando ela simplesmente desmaiou, pelo menos foi o que todo mundo entendeu, ela caiu em um transe. E ela ficou por horas desacordada, ninguém conseguia saber o que ela tinha, correu o pai, correu a mãe, e ninguém conseguiu entender o que tinha acontecido com ela. Quando ela voltou, ela começou a relatar ali que ela tinha tido algum tipo de interação com os seres de outras dimensões, outras galáxias, que falavam sobre vários assuntos. Ela começou a fazer desenhos de algumas coisas que desafiavam os conhecimentos dela e também descrever a cidade de Atlântida, Lemúria. E ela começou a falar que esses seres falavam com ela e eles obtinham muita tecnologia, enfim, quase como se ela tivesse falado ali com algum ser de outro planeta, né, mais conhecido como ET. E aí, ela teve aí essas revelações e ela passou tudo por um papel, só que quando ela faz essa transcrição aí do que, enfim, ela faz essa transcrição meio que ainda em transe ali, que ela entrou quando começou a fazer, eles começaram a chamar e chamam até hoje, acho que de trans e mediúnico. Ela faz numa língua que ninguém consegue decifrar que mais tarde um homem vai perceber que é sumério. E ela consegue, de fato, depois que ela sai, né, dessa situação de trans, ela consegue traduzir aquilo ali. Então, meu, sumério era uma coisa assim meio complexa, né, mas tudo bem. Ela nunca teve ali contato com sumério. Ela começa a ser vigiada por várias inteligências de outros países e tinha também um homem que se interessou muito pelo trabalho dela, até pela parte metafísica. E aí, ela decide fugir. Então, ela foge para Berlim e lá ela começa a ficar onde? No radar, então, né, dos alemães. E os alemães estavam apaixonados pela ideia de, enfim, poderes sobrenaturais e também ali alguns poderes que a gente já viu muita coisa, tipo Nina Kulagna, que eles vão seguindo até mesmo ali pela Guerra Fria, eles continuaram essas investigações do que seria sobrenatural, paranormal, o que a mente é capaz de fazer e tudo isso. Então, eles pegam e, basicamente, todo mundo entende que a Maria Orsic, ela foi uma pessoa que quis fazer parte daquilo. Eu não entendo dessa forma. Eu acredito que a Maria Orsic, ela foi obrigada. Porque no histórico da Alemanha, naquela época, não tinham pessoas que, enfim, tinham muita vontade própria. As mulheres, naquela época, elas não tinham poder de voto, elas não tinham nenhum poder político. Então, ela praticamente ficou na mão de dois homens que iriam ajudar a fundar com toda a loucura contida neles. Para vocês terem uma ideia, esse Eckhart, que é um dos fundadores aí da sociedade do Vril, o cara era tão maluco que ele só tinha várias entradas e saídas, assim, de manicômios. E o outro era um cara que se dizia maçom, ocultista, ele não sabia ainda o que ele era, tá? Mas, de fim, também era satanista. Enfim, eles não sabiam nem o que eles estavam dizendo. E fundaram essa sociedade do Vril. Mas, é óbvio que eles estavam em cima da Maria Orsic, na dependência da Maria Orsic e dos transes dela. Então, ela começava a dizer que ela canalizava energia. Tinha mais uma mulher, também, que entrava como se fosse um apoio. E ela começou a fazer essas... entrar nesses transes. Então, eles também forçavam muito ela a entrar nesses transes. E ela dizia, então, que ela recebia mensagens. Um dia, ela disse que entrando em transe, ela tinha tido uma visão. Saiu uma certa fumaça da região íntima dela. E ali, ela disse que ouviu e viu o que seria o rosto de Adolf. E também é o nome, né? inteiro. Adolf, tá, né? Então, ela vai e fala isso para os dois membros, né? Os dois membros fundadores. E é aí que tudo começa a se voltar para Adolf. Adolf não era nada, assim, notório naquela época. A não ser pela parte de... Lembra que eu falei para vocês que ele era muito ligado ao Lindenfell? O cara da revista Ostara? Aí é que tá. Esse cara, ele também gostava muito de ocultismo. E ele disse o seguinte para... Enfim, para o Adolf, né? O Senhor Bigodes, como eu gosto de chamar. Que ele era um ser muito especial. Tipo, tudo que aquele maluco queria ouvir na vida. Porque ele nunca tinha ouvido, né? Todo lugar que ele ia, ele era um pouquinho ridicularizado. E aí, de repente, alguém chega para ele e diz. Não, cara. Você tem uma mediunidade fora do comum. E se existe um lugar especial para se morar, é você que tem que ir embora. É você que tem que começar uma nova raça. Você é o cara. Você tem uma mediunidade fora do sério. Fora do controle. Então, ele já estava, assim, totalmente inflado. E aí, vem o quê? Ele estava inflado, mas ele não tinha poder político. E aí, começa a se fundar o partido dele. Né? Que vai causar tudo o que causou durante a Segunda Grande Guerra. E ele estava totalmente inflado com essa parte sobrenatural dentro dele. Mas, também, a parte política. Por quê? Malucos atrás de malucos começaram a se associar a essa sociedade do Vril, tá? Então, eles acabaram, depois, sendo o primeiro ministro. Depois, eles eram o assistente pessoal. O assistente pessoal do Adolfo era tão doido, gente. Mas, tão doido. Ele acreditava em tudo. E morria de medo. Então, ele dormia com um monte de imã embaixo da cama dele. Que era para puxar a energia negativa que tinha no corpo dele. Então, assim, era nesse nível, tá? Só que tudo isso era vendido. Porque, lembra que, durante esse período, eles vendiam muita coisa. A quantidade de poder bélico e essa coisa toda era mostrada em pequenos filmes para poder assustar o restante das pessoas e passar, também, para os alemães que eles, enfim, tinham o poder. E, dessa vez, eles iam alcançar um poder ainda maior. Que era um poder, ali, quase sobrenatural. Mas, não era bem assim que o pessoal, lá, da sociedade do Vril pensava. Não era como se fosse um poder sobrenatural. Era como se fosse uma energia intangível. Então, essa energia do Vril, ela começou a ser buscada através de meditação, magia sexual, entre outras coisas. Porque eles diziam que, durante esses rituais, essas coisas, poderia, ali, acontecer da pessoa ter o Vril. O que é difícil de entender, e nenhum lugar explica, é o seguinte. Dá a impressão, quando você fala, obter, né, a energia Vril, dá a impressão que você vai colocar isso num pote. Mas, não, a pessoa, ela puxava aquela energia, segundo, né, ah, segundo eles lá, puxava essa energia e você ficava mais poderoso. E, essa era a função das mulheres de dentro dessa, dessa ordem, ou desse, enfim, desse Vril aí, né. E, essas mulheres, elas ficavam todas canalizando o tempo inteiro essa energia Vril. Como isso era passado para outros, ou se era, nunca foi explicado, tá. O que acontecia é que elas tinham, sim, essa quase escravidão de estar o tempo todo, tendo que arrumar uma forma de, enfim, trazer energia Vril. E por que que, naquela época, as sociedades, enfim, né, ocultistas que já existiam, começaram a se afastar? Porque tudo começou a virar uma mistura. Eles começaram a utilizar várias coisas de ocultismo mesmo, espiritismo. Eles começaram a usar a parte da meditação, eles começaram a usar magia sexual, eles começaram a usar várias, várias coisas, até mesmo necromancyter. E, obviamente, esses mortos eram produzidos dentro do próprio local, acho que vocês estão conseguindo me entender. E aí, a parte preocupante de tudo isso, é quando o Adolf, ele se une a esse grupo, mas ele se une a esse grupo, porque ele já tinha sido ali quase que profetizado, um deles até colocou como se ele fosse um homem que estava esperando, ele se auto-intitulava um João Batista, que estava preparando o caminho para o novo Messias. Então, a Alemanha não queria, assim, um governo, ela queria um Jesus, um Jesus deles. E aí, tinha vários nomes, o Jesus Cósmico, o Jesus não sei o quê e tal. E quem era esse ser? Adolf, né, conhecido pela sua bondade. Bom, então, aí ele vai, começa a se unir, e começa a participar de tudo isso. E quem encabeça mesmo tudo, e faz de tudo para que a sociedade vriu, e acredita, de fato, que isso tudo existe. Um homem chamado Heinrich Himmler. Gente, esses nomes são super difíceis de falar, tá? Bom, enfim, esse homem, ele era o comandante da SS. Vocês sabem que a SS era ali o grupo de elite, né, durante a Segunda Guerra, e também já era antes. Então, ele era, tipo, ali o cara que mandava na SS, e ele acreditava totalmente nessa questão do vril. Então, lembra aquela casinha tímida, que as moças ficavam ali fazendo seus, né, seus experimentos ali místicos, tendo seus contatos místicos, e era um tal de receber mensagem de Aldebaran, que aí era um, né, um lugar aí totalmente, sei lá, uma estrela, uma constelação, sei lá. Tinha mensagens que vinham da constelação de Touro, tinha mensagem que... Gente, vinha mensagem de tudo quanto era lugar, viu, do sistema solar planetário, enfim. E esse lugar tímido, quando Himmler, ele escuta falar sobre isso, Himmler, ele era totalmente intitulado, ele se auto-intitulava um satanista, uma pessoa que queria, enfim, descobrir todos os mistérios ocultos do planeta, e da mente, e de tudo mais. E também era um homem com muita sede de poder, mas poder mesmo, a ponto de criar basicamente o quê, gente? Um castelo, quase como se fosse um lugar, onde ele fosse pegar, então, e transformar homens da SS, soldados, em cavaleiros da SS. Olha a noção, cavaleiros da SS, por que que acontecia isso? Ele pegou um castelo, o castelo de Velvensburg, e ele fez o quê? Ele criou, era um castelo do século XVI, ele mandou reformar, isso já, ele já tinha feito isso com mão, né, a mão de obra das pessoas que eram recolhidas para campos, ele fez com que esse castelo inteiro fosse reformado, colocado para uso, e também o seu grande feito, que teria sido a Torre Norte. Ele manda fazer uma torre, assim, bem alta, e essa torre tinha dois, quase como se fossem dois complexos, e é daí que sai, então, o raio do Sol Negro, por isso que tem um livro que fala sobre a sociedade do Vril, é um livro que chama Sol Negro, só qual que é o problema? Tem duas edições do Sol Negro, esse aqui é o da Madras, de um homem chamado Nicholas Goldrick Clark, esse cara aqui, ele escreveu um livro coerente, tem uma outra edição com esse mesmo nome, que ela está ainda à venda, essa aqui você acha que não encontra, vocês não encontram mais, é para vender, assim, a Amazon e tal, vocês têm que estar dando uma procurada ali no Mercado Livre, só que conta tudo, tá, que aconteceu em detalhes, só que o que acontece? Por que que tem muitas práticas ali que eu não vou relatar aqui? Porque não existe uma prova, que nem eles tinham várias teorias mirabolantes para se conseguir esse vril, que eles faziam de tudo, né, claro que até mesmo sacrifícios, né, com seres humanos, mas assim, não é como, não tem como provar. E a Maria Orsi, que ela estava sempre no meio disso, também foi levada, né, para o castelo do Himmler, que era então o castelo de Velvensburg, e lá ele também tinha uma filha, enfim, alguém, devia ter esposa, dificilmente citam a esposa dele, mas ele tinha uma filha de 12 anos lá, que ele gostava inclusive de levar ela para visitar os campos, olha só que passeio legal com uma criança, né, o cara era totalmente simbolo da cabeça. Já estava montado o partido, né, nazi, todos os, vamos colocar assim, os aspirantes ao ocultista, que faziam parte da sociedade do vril, eles eram também a cúpula do partido, então todos eles faziam parte, era tudo interligado, então a cúpula do partido era interligada com a cúpula da sociedade vril, e por ali eles iam pegando as informações, e nada melhor do que fazer com que os soldados se transformassem em algo quase mítico, para poder dar mais crédito para aqueles soldados. Então o que que o Heimler começou a fazer? Ele pegava esses soldados, e ele também era defensor da raça ariana, e aí a gente já vai chegar num outro ponto, porque são vários, da raça ariana. E qual é o problema dessa raça ariana? Ele fazia as medições, as medições de crânio, aquela coisa toda, e estabelecia o ariano puro ali, o alemão puro, e essas pessoas, como nesse castelo, eram realizados tudo, todas as cerimônias da SS eram feitas ali, tá? Por isso que eu falo que era mais como se fosse uma ordem religiosa, aquela sociedade, do que de fato o que eles eram, eram soldados da segunda guerra, soldados de elite da segunda guerra. Só que essa elite passou a ser algo totalmente, também religioso, porque chegava lá, eles tinham ordens, mas não eram só ordens militares. O então comandante deles, que era quem encabeçava tudo isso, ele fazia casamentos, velórios, tudo dentro dessa torre norte, em volta ali, de um sol, que era defeito ali, como se fosse de ferro, como se fosse um, vários pedaços formando um sol negro, ele chamava aquilo de sol negro, e ali várias coisas eram feitas, vários, não seriam rituais, mas alguns, algumas coisas ali, que ele fazia para uma pessoa se casar, para uma pessoa, quando uma pessoa morria e tal. E também, é o seguinte, tinha uma coisa, que era muito pior, na minha opinião, do que tudo isso, existe uma ordem, os cavaleiros da SS, ou soldados da SS, que estavam lá, para ser honrados, com o anel de caveira, era um anel, que eles ganhavam, que tinha uma caveira, vários ainda guardam, meio que passa de geração, para geração, esse anel, esse anel, significava o seguinte, você é, então, alguém especial, só que essa pessoa, ela tinha que ir, ela tinha que seguir, de acordo, com o que eles acreditavam, então, não misturar raças, então, ele tinha que casar, com uma alemã pura, para poder ter filhos, de raça pura, raça ariana, e tinham também, diversas mulheres, que ficavam presas, eles não sabem bem como, né, mas elas ficavam, à disposição, dos cavaleiros da SS, disposição, sabe, para poder serem fecundadas, e assim, eles poderem trair, claro, várias e várias vezes, suas esposas, isso não era um pecado, e as esposas aceitavam, porque elas acreditavam nisso, e eles acabavam engravidando, essas mulheres, e é daí, que vai dar um outro tema, que seriam, então, os bebês, que eram os bebês, Lebensborn lá, que eram aqueles bebês, que quando nasciam, dessas mulheres, que ninguém nem sabia, qual era o soldado, que tinha ou não fecundado, uma vez que todos, acabavam usando, do corpo delas, eles eram retirados delas, e levados, para um outro lugar, onde eles eram criados, de formas diferentes, se vocês quiserem, um vídeo, sobre os bebês, Lebensborn, vocês podem pedir, que eu faço para vocês, mas não tem como, detalhar isso aqui, então, eles tinham que se casar, dessa forma, tinham esse compromisso, de criar, eles queriam, que tivesse um, um contingente, de soldados, seria ali, em torno de, 100 mil soldados, puros, que viriam, então, dessas pessoas, desses casamentos, e também, dessas mulheres, que ficavam ali, para ter os seus corpos, ali, sendo utilizados, para, enfim, colocar bebês, no mundo, e isso, gente, também começou a ser, uma coisa séria, porque, logo depois da primeira, da primeira grande guerra, o que aconteceu? A Bavária, ela ficou muito destruída, e os adultos, quase todos, saíram para lutar, inclusive as mulheres, e as crianças, ficaram sozinhas, então, era um lugar, onde tinham muitas crianças, então, o que aconteceu? Eles começaram a coletar, essas crianças, e muitos dizem, que eram para fazer sim, lembra, que no livro, uma criança, era capaz, de prover, ali, a energia vril, o suficiente, para destruir, então, fazer uma arma, para destruir, um planeta, então, eles podiam acreditar, também, que tirar a vida de uma, poderia gerar, essa energia vril, só, que já tem outros livros, que mostram, que eles pegavam, essas crianças, colocavam com outras famílias, famílias alemãs, e dali, eles viam, quais eram os melhores, e os que não eram tão bons, eles davam, o seu jeito, de descartar, só que isso aí, também, é junto, com o assunto, das crianças, e dos bebês, Labensborn, bom, e aí, o que que acontecia? Depois disso, todo mundo estava lá, fecundando, até não poder mais, vamos criar um monte, de descendentes, aí, e essa era a ordem, porque eles diziam, que tinham perdido, muitos homens, durante a primeira, grande guerra, então, eles tinham que ter, ali, um contingente grande, principalmente, porque as mulheres, eram colocadas ali, em alta conta, diferente do, do resto, das outras ordens, elas eram muito importantes, porque afinal de contas, elas levavam o legado, o grande legado, não apenas do Vril, mas o grande legado, nas, seria mais ou menos isso, dessa nova sociedade, essa sociedade pura, essa sociedade ariana, bom, e as coisas começaram a pegar, da seguinte forma, Mario Orsic, que começou, então, quando, já estava todo estabelecido, esse partido, Mario Orsic, que começou a ficar, cada vez mais em transe, tinha cada vez mais, enfim, pessoas e canalizadoras, junto com elas, que funcionavam assim, tá, Mario Orsic, não se metia, nesses, enfim, nesses rituais, não, ela ficava só na parte, de canalizar, essas mensagens, já o Debaran, de não sei mais o que, só que ela fazia isso, e ela começou a trazer desenhos, desenhos de discos, discos, como se fossem discos voadores, e que tinha ali, toda uma, enfim, por volta de 1940, ela conseguiu trazer desenhos, tão completos, que se ele estivesse na tecnologia, e o tempo, né, porque ninguém sabia, que já estava quase ali no fim, para todo mundo, né, fazer a parte daquilo ali, enfim, da solução final, que foi quando, o Adolf perde a vida, ela trouxe esse desenho, só que o que acontece, gente, ela não canalizou, esse desenho, esse desenho, é do Nikola Tesla, o Tesla, ele tinha, uma amizade muito forte, com ela, sim, gente, com a Maria Orsic, que estava lá no meio, e era por isso, que ela encabeçava, tantas coisas, metafísicas, ela vinha com tantos desenhos, esses desenhos, não eram dela, esses desenhos, eram do Tesla, e já tem, diversas fontes, que provam, que esses desenhos, eram dele, e detalhe, tá, os dois, eram do mesmo país, do mesmo lugar, lembrando que esses lugares, são super pequenos, então, muito possivelmente, eles se conheceram, de alguma forma, porque depois, eles encontraram, quando ela desaparece, porque ela nunca foi encontrada, depois que acaba tudo, né, em 1945, ela desaparece, 11 de março de 45, então, eles dizem que ela foi para a Itália, e tudo mais, então, o Tesla morreu, acho que um ano e meio, antes dela desaparecer, e eles trocavam muitas cartas, lembrando, o Tesla não teve filhos, o Tesla nunca se casou, o Tesla vivia, para as ideias dele, ele tinha feito essa aeronave, que tinha, uma aparência de disco voador, mas ele dizia, que era uma forma, muito leve de viajar, assim como, também, faziam ali, alguns tipos de aviões, ela trazia ali, alguns materiais, que mostravam plantas, de aviões, e tudo mais, que conseguiam passar, por radar, então, quando vocês, eu sempre falo, sobre alienígenas, cuidado com essas coisas, que vocês, né, conseguem enxergar, assim, a luz, ou não sei o que, porque eles tinham muitas, mas muitas plantas, de aeronaves, diferenciadas, e quando acaba a guerra, o que que aconteceu, isso foi distribuído, entre a Rússia, e os Estados Unidos, então, é por isso, que eles tentaram, várias e várias vezes, construir o tal disco voador, que o Tesla, batia em cima, que funcionaria, então, gente, como nada, eu acho que nada, que o Tesla criou, não funcionou, eu duvido, que isso também, não tenha funcionado, então, por isso, que eu tomo, um pouco de cuidado, com esse negócio, de vir disco voador, entendem, e tinha também, algumas coisas ali, que ninguém também sabia, eles trocavam essas cartas, e também mantinha uma relação, o Tesla tinha uma relação, com eles ali, com esse partido, que era assim, quase como se fosse uma revolta, porque o Tesla foi para Nova York, ela migra para Berlim, lembra? Ele migra para Nova York, e o Tesla, quando ele está em Nova York, ele tem até um período, onde ele tem alguma, uma condição financeira boa e tal, só que depois, os últimos anos do Tesla, foram ali difíceis, ele morava no hotel Nova York, então, ele ficava lá, e pagou, acho que ficou 10 anos, dentro de um hotel, só produzindo material, e o Tesla, procurava alguém, que financiasse esse projeto, que ele tinha, dessas aeronaves, em formato de disco, e quando ele ofereceu, para os americanos, ele não teve, uma resposta positiva, eles não queriam, enfim, tomar aquele projeto, levar aquele projeto, para frente, então, ele vai de raiva, e oferece para os alemães, que aceitam fazer, ali, aquele, colocar aquele projeto, para frente, só que pouco, se tem documentado, se aquilo foi colocado, para frente, ou não, então, o que era, a sociedade do Vril, uma grande loucura, eles pegaram, um livro, de ficção científica, e acharam, que aquilo era real, colocaram aquilo, como realidade, e foram, ao extremo, gente, eles colocaram, a Madame Blavatsky, que era uma escritora, também, mística, ali, tinha todo um misticismo, a mãe da teosofia, e tudo mais, que ia para o Tibete, canalizou, viajou o mundo, canalizando espíritos antigos, e qual é a ligação, também, dela, que fortificou muito, fortaleceu, tudo o que eles pensavam, ela tinha, também, a ideia, de uma raça, pura, seria ali, a primeira raça, a raça ariana, a raça mais forte, só que, não era o mesmo conceito deles, eles não estavam, ela não estava falando, dos alemães, ela estava falando, dos Atlantes, então, ela cita, os Atlantes, que seria a população, de Atlântida, então, por algum motivo, eles distorceram isso, que ajudou a corroborar, outras pessoas, têm outras ideias, com relação, aos livros, da Helena, só que é o seguinte, ela não, em nenhum momento, ela estava falando, sobre isso, tá, e ela também, tinha passado, pelo Tibete, e tal, então, o que, que eles começaram, a fazer, vamos rastrear, isso aí também, então, essa galera, foi até o Tibete, gente, o Tibete, então, tinha uma missão, chamada, missão Aninerbe, onde eles, iam para o Tibete, e tentavam, encontrar, a fonte do Vril, provando, que eles, eram descendentes, diretos, né, descendentes, puros, ali, quase, como se fosse, ali, a fonte, de toda, raça ariana, no Tibete, porque eles, eram portadores, de grande conhecimento, e que ali, eles, conseguiriam energia, vir o suficiente, para nem precisar mais, de energia elétrica, que era um grande problema, para eles, é bem, é, bem, com bastante noção, mas tudo bem, isso custou tanto dinheiro, eles acreditavam tanto nisso, que essa brincadeira, custou 20 bilhões, bilhões, em 1900, lá, enfim, 30, 40, imaginem esse dinheiro, 20 bilhões, indo para o Tibete, voltando do Tibete, investigando o lugar, ficando com a galera lá, e também, medindo o crânio, dos tibetanos, até que eles viram, que as medições cranianas, não faziam sentido, e que aquele lugar, não tinha nenhuma energia, abril, porque, eles tinham o crânio, muito diferente, dos alemães, tá, então, isso fazia deles, pessoas inelegíveis, ali, para serem, quase, como se fosse, a fonte, de algo, tão importante, para os alemães, embasados, em um livro, de ficção científica, vocês conseguem entender, que os caras, eram muito malucos, só que ainda ficaram, os desenhos, da canalizadora, Maria Orsic, tinha também, as coisas, que foram vendidas, para os alemães, pelo Tesla, o Tesla, ficou com muita raiva, e o Tesla, quando ele ficou lá, os seus 10 anos, enfurnadinho ali, um pouco antes de morrer, né, os seus últimos 10 anos, naquele quarto de hotel, ele tinha, em torno de 82 baús, com projetos, e quando esse cara, fechou o olho, quem apareceu lá, gente, o FBI, então, o FBI, levou uma porrada, de documento, levou quase tudo, quando chegaram lá, não tinha quase nada, dentro daqueles baús, sendo que também, o pessoal é meio burro, porque o Tesla, ele guardava muita coisa, na mente, ele tinha memória fotográfica, ele até fazia, mas a chave, desses projetos, estava sempre, na cabeça dele, e bom, quem pensa que também, a viagem para o Tibete, foi inútil, não foi tanto assim, porque afinal de contas, foi de lá, de um símbolo, que significava, fortuna, boa sorte, e tudo de positivo, que é a sua, pegam, né, essa, essa, esse símbolo, que a gente conhece, como swastika, originalmente, ela não é, com as pontas, né, que dá a impressão, que ela gira, para o lado esquerdo, ela girava, para o lado direito, então, o que que eles fizeram, eles inverteram, porque, eles acreditavam, que, todas as coisas, mais poderosas, que seriam mitologicamente, do mal, em várias mitologias, sempre era representado, pelo lado esquerdo, e aí, eles viram, eles invertem, profanam, então, esse símbolo, criando assim, a swastika, não preciso dizer mais nada, que foi o símbolo, que marcou, toda a destruição, da segunda grande guerra, e aí, o que mais, aconteceu, durante esse período, o Vril, ele continuou, a ser buscado, só que, de várias outras formas, né, com muita meditação, canalização, foram ficando, cada vez mais malucos, agressivos, e procurando, várias outras formas, de adquirir o Vril, Adolfo, começa a ficar, cada vez mais louco, ele começa a ter, pânicos noturnos, horrendos, então, ele acordava, e uma galera, tinha que segurar ele, porque assim, ele acordava, e falando coisas, e, ele foi ficando louco mesmo, quando chega a solução final, né, que é quando eles pegam ele, no bunker, mais uma ideia, que veio de onde? Canalização, Maria Orsic, ela tinha visto, né, nas imagens, que ela via lá, quando ela canalizava, muitas coisas, feitas no subterrâneo, e quando começam, então, os confrontos, né, durante a Segunda Grande Guerra, o que que eles percebem? Que a parte de cima ali, né, da Alemanha, poderia ser destruída, mas eles tinham tecnologia, dinheiro e condições, de fazer bunkers, é quando surgem os bunkers, porque eles achavam que ali, eles podiam, além de conseguir fazer, com que todas aquelas ideias, aquelas plantas de aeronaves, e coisas assim, né, altamente letais, fossem construídas em segredo, também era um lugar, onde eles poderiam se esconder, e até mesmo, quiçá, fugir, quando tudo aquilo perdesse, saísse do controle, e foi justamente o que eles fizeram, eles criaram bunkers, que davam de cidades, uma cidade na outra, e sabe lá, até onde aquilo ali, podia chegar, mas era muito, e esses bunkers, era, vinha então, da ideia da terra oca, que se junta, finalmente, onde? Em Fawcett, Fawcett procurava a mesma coisa, porque o Fawcett, ele era inglês, e sendo inglês, os ingleses, eles queriam, o que os alemães queriam, tanto que, quando acontece, então, a solução final, o, essa sociedade, ela se desmancha, entre aspas, por quê? Porque, na verdade, tinham esses homens, lógico, que faziam parte, depois até mesmo, o Himmler vai morrer, mas assim, eles começam a pensar, da seguinte maneira, que, eles tinham essa sociedade do vril, porque tinham esses homens poderosos, que andavam com Hitler, e o Adolf, quando ele assume o poder, ele começa a se comportar também, como se ele fosse aí, uma coisa, quase que não humana, ele não se casou, ele não teve filhos, ele não teve nada, era como se ele vivesse, quase, enfim, né, como uma entidade, não como uma pessoa, o seu poder juratório, é que seguravam pessoas, as cinco horas, seis horas, ali em pé, escutando os discursos dele, e tudo mais, e aquela coisa toda, fazia dele quase um ser sobrenatural, isso aí foi gente, foi uma campanha muito bem vendida, inclusive, essas fotos, né, desse castelo do Himmler, onde tudo acontecia, também eram mostradas, eram filmes ali, que eram feitos, para poder vender a ideia, para a galera, né, durante a Segunda Guerra, então, foi feito tudo isso, e o que se tem ali no final, é o seguinte, quando tem a solução final, que teoricamente, teriam, né, matado o Senhor Bigodes, a galera que era da Sociedade do Vril, né, as sacerdotisas, ou as canalizadoras ali, elas, simplesmente, desaparecem, elas teriam fugido, para uma ilha na Itália, onde eles falavam alemão, e elas teriam fugido, para lá, elas nunca foram encontradas, tá, nenhuma delas, inclusive, Maria Orsica, ninguém teve, teve ideia, de onde ela foi parar, as coisas, os projetos, foram confiscados, aqueles projetos, que tinha lá, dentro da Sociedade do Vril, e também, dentro ali, né, dos gabinetes, bunkers, e coisas assim, dos nazis, então, eles acabam retirando, dividindo, como eu falei para vocês, entre os americanos, e os ingleses, e também os russos, então, todos ficaram com aquilo, que lhe interessavam, então, cada um também, foi pegando, as mentes, mais malucas, e brilhantes, para criarem, coisas dentro, das suas nações, e aí, a gente tem também, o exemplo da NASA, porque, afinal de contas, procurem, quem, enfim, fundou, a NASA, que aí, já vocês vão ter, a resposta, para muitas das perguntas, de vocês, não vou entrar, nesse assunto aqui, não quero que o meu vídeo, seja derrubado, bom gente, então, a Sociedade Vril, era basicamente isso, ela existe até hoje? Existe, assim também, como, existiu também, por muitos anos, logo no pós-guerra, durante a Guerra Fria, a Sociedade, de investigação, psíquica, né, que eles pegavam, pessoas ali, que era o caso, de Nina Kulagna, entre outras pessoas, que tinham habilidades mediúnicas, e começavam a fazer, exaustivos testes, para saber, se aquelas pessoas, tinham essa capacidade, imaginem só, gente, você está ali, sempre, lutando, ou na eminência, de uma luta, e você tem a chance, de ter humanos, que podem, contar para vocês, qual vai ser o resultado, da sua ação, onde realmente, o inimigo está, ou ensinar vocês, a terem essas habilidades, e por isso, que eles estudavam, incessantemente, o que tinha no cérebro, dessas pessoas, que disparava, essas habilidades, para que eles, conseguissem, replicar, o Vril, o que é o Vril, o Vril, foi uma ficção científica, um livro, de ficção científica, caindo nas mãos, na cabeça, e na propaganda, de um monte, de gente, querendo criar, o conceito, Nazi, então, então, era a solução, para um problema, porque, afinal de contas, se precisavam, de um herói, além de um herói, eles deram, quase um herói, místico, algo que não existia, uma coisa, assim, quase que, profetizada, afinal de contas, foi uma profecia, quase, de Mariur Sik, então, eles conseguiram, criar isso, com perfeição, agora, as questões, do que, de fato, aconteceu lá dentro, que a gente pode imaginar, trocentos milhões de coisas, vocês podem colocar, aqui embaixo, até se vocês, sabem alguma coisa, sobre isso, e querem colocar, é o seguinte, não tem como provar, tá, não foi encontrado, dentro do castelo, então, de Weavinsburg, tem vários desenhos, tem várias coisas, ali, que eles não conseguem, identificar muito bem, mas, de fato, mesmo, alguma sombra, do que poderia ter sido, realizado ali dentro, não existe, o Himmler, ele tinha dito, que quando ele morresse, ele queria que as cinzas dele, fossem colocadas, então, nessa cripta, que seria ali, um segundo lugar, que eles chamavam de cripta, ele queria que fosse colocado ali, enfim, metodicamente, as cinzas dele, depois de cremado, fossem colocadas ali, por algum motivo, sabe-se lá, pra quê, ou o que ele acreditava, talvez ele acreditasse, que com energia abriu, ele poderia voltar à vida, não sei, era mais ou menos, nesse nível, que essa galera pensava, então, a gente leva, nesse nível também, isso historicamente, é tão importante, quanto a história, toda, dessa, maluquice, nazi, então, a ideia não é, e nunca foi, pegar essa história, distorcer essa história, transformar isso numa coisa, extremamente sobrenatural e tal, porque não tem nada, de sobrenatural, gente, mais uma vez, essas informações diferentes, aí, que a Maria Ursic recebia, vinha do Tesla, essa parte ali, mais física, onde vinham plantas, e tudo mais, e também, e foi provado, eles encontraram correspondências, da Maria Ursic, com o Tesla, do Tesla, com a Maria Ursic, inclusive, nas coisas do Tesla, tá, isso é bem importante, de ressaltar, então, assim, isso existiu, e com relação ao que ela canalizava, a gente não pode saber, porque a gente não estava no corpo dela, então, de repente, ela era, sim, uma médium, tem que entender também, que naquela época, essa busca por Atlântida, e tudo isso era muito vivo, então, de repente, ela interpretou dessa forma, porque, afinal, a pessoa pode ali entrar num transe, agora, como isso vai ser interpretado por ela, vai ser de uma forma, e para as pessoas, que tem outros interesses, em cima disso, de uma outra forma, e assim, sucessivamente, ninguém nunca vai interpretar da mesma forma, tá, nunca, isso é impossível, cada mente funciona de uma forma, tem, como eu falei para vocês, o livro, tá, o Sol Negro, tem outros trabalhos, documentários e tal, só cuidado, porque a galera fantasia demais, até porque, lembre-se, eles não tinham noção do que era satanismo naquela época, eles não tinham noção de quase nada que eles diziam que eles eram ali, era tudo muito novo, a galera está começando a ter noção disso hoje, tá, então, vamos ter um pouco de calma, quando for investigar e tal, esse assunto, e não, vocês vão ter, na verdade, não tomem como verdade, aqueles rituais, aquelas coisas que poderiam ter acontecido, sabe por quê? Ninguém tem certeza, nunca foi provado isso tudo, então, tem uma coisinha aqui, outra ali, mas nada provado, tá, então, lembrando, isso era mais um conceito, uma ideia, uma forma de mostrar poder, do que de fato, um culto a algo, tá, gente, isso saiu de um livro de ficção científica, ok, e depois, foi corroborado com uma mulher que vendeu muito livro na época, que era a Helena Blavatsky, então, é só isso que eu queria deixar claro para vocês, se vocês querem vídeos de outros temas, como os bebês Lebensborn, ou outros assuntos, lembrando, eu nem sempre vou poder falar a palavra inteira, né, da parte do Nazi, nem também ficar citando toda hora o Adolf, então, eu faço algumas brincadeiras, para poder deixar um pouco mais leve, e também não acabar, agredindo as diretrizes, dessa plataforma, tá bom, então, eu tento fazer meu trabalho com maior seriedade possível, vocês podem procurar, sim, sei lá, PDF desse livro, ou qualquer coisa, eu acho que vale muito a pena, e toma cuidado, se acharem documentários, podem achar, se vocês jogarem lá, tiverem um pouquinho de paciência, vocês encontram, e a busca, né, pelo Eldorado, a busca pelo Atlante, da Lemúria, tem, nossa, tem uma porrada de cidades, eu já estava vendo ali, tinham muitas cidades perdidas, né, tidas como perfeitas, que é lá, colocadas na terra oca, inclusive, tem também, algumas expedições que eles fizeram na época, se não me engano, na Antártida, então, tem muita coisa, sempre buscando essa terra oca, a crença é fixa, terra oca, esconde essas cidades, tá, e por incrível que pareça, gente, o Brasil era alvo, sim, porque, em 1917, 1918, que era quando essa sociedade estava se formando, provavelmente, a ideia já tinha sido criada, eles mandaram uma galera para cá, inclusive, tem uma cidade, depois, eu posso fazer também um vídeo, que tem até uma cruz, uma cruz com o nome, então, do homem, aí, do alemão, que veio aqui para o Brasil, para poder fazer as suas, enfim, suas descobertas, aí, então, claro, era uma corrida, ali, entre a Inglaterra e a Alemanha, sim, por isso que o Falsit, ele ficou aqui, até simplesmente desaparecer, então, eu gostaria muito de saber qual a opinião de vocês, com relação a tudo isso, eu tentei colocar de uma forma lógica, algo que é tão ilógico, né, porque isso aí é uma coisa totalmente maluca, mas tentei colocar aí, de uma forma que vocês conseguissem entender, entender também, a ligação entre a Maria Orsic, e o Tesla, e entender também, que a Maria Orsic não era um monstro, a Maria Orsic simplesmente tinha, uma habilidade, que caiu nas mãos, enfim, de pessoas que souberam prendê-la, souberam colocar ela ali, e ela teve que fazer o que, gente, ela teve que, enfim, jogar com as cartas que ela tinha, porque ela ia fazer o que, se voltar contra eles, ela ia acabar morta, então, né, vamos parar para pensar que, no final das contas, ela conseguiu fugir, a galera não, então, na minha opinião, ela foi bem esperta, bom, esse foi o César Estudor de hoje, o vídeo vai ficando por aqui, eu sei que esse vídeo vai gerar uma polêmica danada, continuem aqui nos comentários, eu não sei de tudo, tá bom, então, eu acredito que tem pessoas que saibam de mais alguma coisa, podem completar aqui embaixo, vou gostar bastante de saber, quem sabe até jogue para um próximo vídeo, e deixem aí as opiniões de vocês, as visões, o que vocês pensam sobre isso, ah, e sim, até hoje existe aí uma quase sociedade do Vril, que ainda funciona, mas de uma forma bem modificada, tá, coloquem aqui tudo o que vocês pensam sobre esse assunto, que finalmente saiu, né, sobre isso, tá, se ficaram até aqui, não esqueçam do like de vocês, comentem também se ficaram até o final, adoro saber quando vocês ficam até o final, gente, adoro, porque esses vídeos são enormes, e super difíceis de editar, então, quando vocês ficam até o final, é um presente que vocês me deu, coloquem também sugestões de outros temas, de repente, outras ordens, temos aí ordens, várias e várias, a ordem da Monegra, Tully, né, que precedeu aí, foi a precedente da Sociedade do Vril, nossa, tem muita coisa, isso é um mundo a desbravar, coloquem aí o que vocês acham, querem, pensam, podem completar, que eu vou amar, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero vocês nos comentários, que é onde a gente fica sabendo de muita coisa, e um super beijo para vocês, e até um próximo vídeo, fui!